Em 1982, é a primeira partida do Flamengo depois de ter conquistado o título de campeão mundial de futebol. Público praticamente lotando o Maracanã nas arquibancadas e nas gerais. Está aí o Zico trabalhando no meio. Tenta Júlio, toma Dario Pereira pelo time do São Paulo. Renato. Os comentários de Aquiles Chiró, um dos principais analistas da televisão brasileira. E as reportagens de José Luiz Furtado, o mais premiado repórter da televisão do Brasil. Renato pela direita. Adilho no corte. Zé Luiz, como está jogando o Flamengo? Raul, dois Leandro, três Marinho, quatro Moser, cinco Júnior, meia dúzia Andrade, oito Adilho, dez, cinco Capitão, sete Chiquinho, nove Nunes. Onze Lico, o técnico Paulo César Carpegiani. Zico, capitão do Flamengo. Chiquinho. Andrade. Mário Sérgio, combateu, ele tocou com Leandro. Chiquinho. A entrada de Marinho, a falta cometida sobre o ponteiro direito do Flamengo. Dá um São Paulo, Zé. Valdir Sérgio, dois Getúlio, três Oscar Capitão, quatro Dario Pereira, meia dúzia Marinho, cinco Almir, dez Everton, oito Renato, sete Paulo César, nove Serginho, onze Mário Sérgio, técnico Formiga. A primeira tentativa no Flamengo, Zico batendo de fora da área. Quem apita o jogo, Zé? Ayrton do Rio Serratone, do Rio Grande do Sul. Os auxiliares são do Rio e de Janeiro. Com a bandeira vermelha, Paulo Roberto Chaves. Com a bandeira amarela, Mário Leite Santos. Everton trabalhando na intermediária do São Paulo. Dario Pereira. Everton. Marinho. Aí está Serginho, artilheiro do campeonato até aqui. Três gols consignados. Marinho. Dario Pereira. Serginho no comando. Passa bem pelo Andrade, Serginho. Adílio toma, Zico recebe. Almir cobre. Everton. Andrade. Leandro com Chiquinho. Andrade. Banco de reservas do Flamengo, Zé. Doze, Cantarelli goleiro. Treze, Figueiredo para a zaga. Quatorze, Vítor meio campo. Quinze, Pê o ataque. Dezesseis, Reinaldo para o ataque. Aí está o Lico trabalhando, testando o Júnior. Corte de Getúlio, a volta do time do São Paulo. Paulo César com o Renato. Passou bem pelo Andrade. Renato batendo. Raul. É o primeiro escanteio da partida no Tiraço de Renato. Qual é o banco do São Paulo? Doze, Flávio, lateral direito. Treze, Castem, zagueiro de área. Quatorze, Heriberto meio campo. Quinze, Ricardo, ponta direita. E dezesseis, Toinho, o goleiro. Getúlio se colocando para cobrar o escanteio lá na ponta direita com o Maracanã lotado, repito. Botou na área. Dario Pereira, Serginho e cima do gol, salva o jogador júnior. Quando houve a indecisão do Raul, veja outra vez o lance muito perigoso na área do Flamengo. Quase aconteceu. Lico respondendo pelo Flamengo com Zico. Adílio no meio. Daí Leandro apoiando, chegando bem o Flamengo. Chiquinho. Leandro passou pedindo e recebeu. Contou mal na área. Marinho com Dario Pereira. Mário Sérgio. Sabe tudo de bola esse moço. Paulo César. Renato pela direita. Getúlio subindo. Mário Sérgio. Pensando Paulo César na área. Moser cobriu e a bola saiu. É escanteio. É um novo escanteio lá na ponta direita. Quando ultrapassamos cinco minutos do primeiro tempo. Curioso é que o árbitro do Rio Grande do Sul deu sem de meta. O padrinho é que acusou o tiro de canto. Foi o Mário Leite Santos quem determinou o toque de Moser. Getúlio Cobra. Renato. Júnior tirando da mão do Raul. Aquino Estiral. Comentarista da TVE. Comentarista Bona de Ouro. Exclusivo da TVE. Um dos principais analistas da televisão brasileira. E a sua primeira opinião sobre o Flamengo. Zero, São Paulo zero. Cinco minutos de futebol muito agradável. O Flamengo tomou a iniciativa das jogadas. Mas logo se viu, e o próprio Flamengo deve ter constatado, que o avanço de Júnior, que no momento está com a bola, tem que ter uma cobertura perfeita. Por ali, o São Paulo já realizou dois ataques muito perigosos e quase fez o gol na consequência do corner, em que Serginho só não marcou de cabeça porque estava desequilibrado. Um bom jogo, repito, até o momento. TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Mostrando no Maracanã Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Júnior cruzando. Nunes sobe. Dario Pereira no corte com o Mário Sérgio. Leandro contra ele. Mário Sérgio prevalece. Está jogando com o Marinho. Toque maravilhoso do Mário Sérgio. Januário. Diga. Um jogo que tem a presença do técnico da seleção brasileira, Celê Santana. Aí o Sérginho jogando bonito em cima do Marinho. Marinho derrubou o Leandro ali. Uma finta. Renato. E a falta cometida pelo Andrade. É na esquerda do ataque tricolor que encobre é Marinho. Outra passamos os sete minutos do primeiro tempo. Mário Sérgio recebendo. Renato. Revolução a Mário Sérgio. Chiquinho luta. Marinho do São Paulo cai. Chiquinho toca. Agora o Adilho. Trabalhando o Leandro. Virou mal. Paulo César no corte. A sobra do Almir. Aí é Getúlio. Sobe para o campo de ataque. Paulo César. Ponteiro que estava sem contrato, renovou ontem para jogar hoje. Adilho. Adilho. Aí Zico. Nunes o centroavante no Flamengo. Oscar combateu. Nunes acabou saindo com a bola. TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Flamengo 0, São Paulo 0 no Maracanã. Você está acompanhando conosco pela TVE. O jogador tita do Flamengo sem contrato. Queria participar deste jogo mediante um seguro. Mas o Flamengo não concordou. Darío Pereira. Marinho. A tentativa para Serginho. O Marinho no Flamengo no corte. Leandro. Andrade. Zico no meio. Deslocado. Nunes recebendo. Jogando com o Júnior. Chiquinho no comando. Lico. Júnior. Adilho. Lico tentando a tabela. Júnior tocou. Leandro não recebeu. Adilho. Que dizem poderá ser a surpresa na polícia do TVE. Leandro cruzando. Conseguindo o escanteio. A bola bateu no jogador. Everton. É o primeiro escanteio para o Flamengo cobrar na ponta direita. Levantamento feito na área. Muito tranquilo. Goleirão Valdir Pérez. Mário Sérgio. Everton pediu. Ele prendeu. Everton com Renato. Mário Sérgio. Lá na direita com Getúlio. Chega Almir. Paulo César. Ultrapassamos 10 minutos do primeiro tempo. Placar é 0 Flamengo, 0 São Paulo no Maracanã. Inteiramente livre o Marinho. Inteiro no seu vídeo. Everton. Tentou botar na área o corte do Leandro. A sobra do Marinho. O toque Adilho. Zico e Lico. A volta Zico. Almir combateu a sobra do Nunes. Adilho. Lico na ponta esquerda. Não evitou a saída de bola. Getúlio refondo. Dario Pereira. Paulo César jogando o recuadro com Getúlio. Oscar. Serginho o comandante. Getúlio. Tentativa para o Mário Sérgio. Ganha do Marinho. No chão ganhou do Andrade. Sabe muito. Andrade insistiu. Mário Sérgio recuperou. Não houve a falta pretendida. Não houve a falta pretendida. Para o Dario Pereira. Não houve qualquer admoestação ao zagueiro do São Paulo. Mas deixa o Nunes passar e ia ficar na cara do Valdir Pérez. Não é a chamada falta providencial. Veja o Zico se colocando para a cobrança. Aí a barreira do São Paulo. Júlio também. Júnior e Zico lado a lado. Zico. Brasileiro. Você que completa 18 anos em 82. Cumpra seu dever. Apresente-se na junta do serviço militar. Que funciona na sede da região administrativa do seu bairro. Entre 2 de janeiro e 30 de junho. No horário de 7 às 12 horas. Dario Pereira. Serginho. Perdeu para o Chiquinho. Caiu o Serginho. A galera gostou. Zico. Everton tomando com falta. Reclama e é. Discretamente observado pelo árbitro do Rio Grande do Sul. Júnior na meia. Forçando o jogo com Adilho. Mário Sérgio chegou e tomou. Paulo César. Chirão. Vamos chegando a 14 minutos nesse primeiro tempo. Flamengo 0. São Paulo 0. Os dois times jogam com muito toque de bola. Há preocupação visível de parte a parte de não oferecer espaços para jogados em velocidade. E esses dois times podem atuar assim pela capacidade individual que possuem. Olha o Serginho. Serginho. Serginho e o gol. O último a tocar foi o Boze. Serginho. Bate de perna esquerda. A bola ainda tocou no Moser. Veja outra vez. De qualquer maneira ele iria para dentro do gol. Tocou no Moser e completou-se a obra de Serginho. Número 9. Na marca de 14 minutos do primeiro tempo. Serginho 9 para São Paulo 1. Flamengo 0. E você viu no replay. Não tocou nem mesmo no Moser. Foi direto no toque de esquerda do Serginho. Vocês viram, eu estava começando o jogo cadenciado, de toque, a qualidade individual. E uma falha de marcação da defesa. Para mim foi falha. Um jogador naquela posição não pode receber a bola como recebeu. E ter liberdade ainda para dar um corte e lançar de pé esquerdo. Aliás, o Terginho chutou mansamente no lado esquerdo do gol de Raul. Está aí a vantagem do São Paulo por um descuido da defesa do Flamengo. Não é um resultado injusto com 15 minutos, embora houvesse equilíbrio. Isso fatalmente vai acontecer outras vezes, pode acontecer outras vezes, se alguém falhar na frente de jogadores de habilidade e de oportunismo, como é o caso de Serginho. Aí o Renato trabalhando contra Leandro. Depois da opinião do comentarista Aquiles Chirão. Leandro toca, Júnior recebe. Nunes, comandante de ataque do Flamengo. São Paulo, um gol de Serginho, número 9. Flamengo, 0. Zico. E o Raul vai ter que vestir a camisa do São Paulo e cantar o hino São Paulino no meio do campo. Essa foi a aposta que ele fez com o Serginho. Se o Serginho não conseguisse fazer um gol, teria que cantar o hino do Flamengo. Agora o Raul já sabe que terá que cantar o hino do São Paulo. Deve estar decorando agora. Marinho. Mário Sérgio. Arma jogada no meio com Paulo César. Do outro lado chegando Getúlio, pedindo, recebendo. Tentativa no meio, Moser cobriu. Aí o Everton cobrindo. Almir tocando. Mário Sérgio recebendo. Um detalhe do jogo é que o São Paulo se preocupa muito com a marcação do miolo. Principalmente quando o Zico se prepara para receber. Ali há o combate de Everton e de Almir. Sendo que Almir, mesmo quando o São Paulo ataca em bloco, não passa da linha média do Flamengo. Quer dizer, é um jogador que entrou em campo com funções especificamente defensivas. Avílio. Está aí jogando Leandro na meia direita. Chiquinho. A volta com Leandro ao lado da área e o cruzamento. Chega o Oscar cobrindo. Recuperação do Andrade. Flamengo aperta, querendo um empate. Botou na área. Valdir Pérez. Esse é o jogo dos campeões. Rio e São Paulo. Campeões de 81. Renato trabalha com Getúlio. Mário Sérgio lá na ponta direita. Lico tomou de Getúlio e foi embora. Adílio. Zico correu do seu lado pedindo. Ele deu nas costas do Zico. Voltou. Chiquinho é agora, Chiquinho! Salvou Darío Pereira. Nunes estava com o quebra do gatilho esperando o pai. Veja outra vez o lance bonito do ataque do Flamengo. Burin está mostrando. Se passa pelo Darío Pereira, o Nunes faturava. Mário Sérgio. Oscar tocando, o Marinho recebendo. Levantando lá na direita, outra vez Mário Sérgio. São Paulo também está no estilo do Flamengo. Ninguém guarda a posição. O Marinho está por lá, o Mário Sérgio também. É um problema de adaptação à qualidade do craque. Isso é perfeitamente possível. O ponta natural, o ponta especialista, que tanto se reclama, pode ser substituído pelo jogador, pelo conjunto de jogadores de habilidade. É um que o Flamengo usa e o que o São Paulo também utiliza, com a facilidade do trato da bola, que tem Mário Sérgio, Renato, enfim. O time de São Paulo não é à toa que ganhou o campeonato paulista. Quando o Darío Pereira toma limpamente a bola do atacante Nunes. Você acompanha pela TVE Mário Sérgio trabalhando. Lá do lado direito do campo, trazendo para o meio. Veja o Renato lançado livre. Ganhou do Bôzer. Ganhou do Júnior. Voltou com o Mário Sérgio. Limpou bonito. Everton. Chega na frente, o Leandro tomando. Puxa o contra-ataque do Flamengo com o Chiquinho, que está inteiro no seu vídeo. Leandro tabela. Darío Pereira combate e toma. Muita saúde e categoria do uruguaio. Sai o artilheiro do campeonato, Serginho. Ninguém combateu, ele foi embora. Derrubou o Leandro com uma fita. Ainda o Serginho. Botou na direita buscando o Paulo César. É um passo muito forte. Ainda assim, o Paulo César dominou. Júnior toma. Ultrapassando os 20 minutos do primeiro tempo. São Paulo 1, Flamengo 0. Saí Getúlio dominando ao lado da área. O corte de Marinho. Zico. O jogo perigoso do jogador Everton. TVE 82. O melhor da televisão. Sabe o que é, Reginaldo? Ok. Júnior tentava passar. Adílio na meia. Zico no comando. Pode ser agora. Valdir Pérez assiste a passagem da bola. Tiro de Chiquinho. Veja outra vez. Estava pelo meio o ponteiro direito do Flamengo. São Paulo 1, Flamengo 0. O gol de Serginho. Capetiano dando instruções para o Chiquinho aproveitar e jogar aberto no setor do Marinho. Está aí o Everton trabalhando com o Marinho. Darío Pereira. Nunes aperta. Deu mal. Chiquinho tomou Nunes. Pode ser agora só caprichar. Nunes! Valdir Pérez! Veja outra vez a penetração do Nunes e a defesa muito boa de Valdir Pérez. Marinho reclamando de impedimento. Marinho reclamando de impedimento. Não havia impedimento coisíssima nenhuma. O Leandro de Cláudio do Gaúcho pensou que era tiro de meta. Ele foi alertado pelo Bandeirinha. Lico ao lado da área. Voltando com o Júnior. Lá vai bom, hein? Muito mal. Longe da meta de Valdir Pérez. Já ultrapassamos 22 do primeiro tempo. O São Paulo vai ganhando por uma zero. Gol marcado por Serginho. Você está acompanhando pela TVE. Que está mostrando o melhor da televisão. E o melhor da televisão hoje é Flamengo e São Paulo. Campeonato Brasileiro. Está aí Getúlio. Renato. Saiu com a bola. Zico. Dominou com o braço. Bernardoni viu e puniu. Toque de Zico, capitão do Flamengo. Oscar. Sentando o Serginho no meio. Já ganhou do Marinho. Mozer cobriu. Mas o Bernardoni está marcando um toque de mão de Serginho. O Serginho reclamou um toque de mão do Marinho. E daqui deu a impressão realmente. O árbitro gesticulou, pareceu que ele ia marcar e acabou não marcando. Ele marcou o toque do Serginho. Aí está o Marinho tocando. Renato livre pela esquerda, carregando na cabeça. Andrade combatendo, encostando o Everton pedindo. Serginho no meio. Olha o Serginho. Everton. Almir. Mozer no corte, a sobra do Nunes. Toque para Zico. Tomada do Mário Sérgio. A luta do Nunes. Ganha do Getúlio, mas sai com a bola. E a torcida do Flamengo então... Vaia. Não é uma vaia estreptosa. Mas já está mostrando a sua insatisfação com o comandante de ataque rubro-negro. É o técnico público que está fazendo o final para o Mário Sérgio. Ele está indo para lá e estão fazendo dois jogadores em cima do Júnior. E o Mário Sérgio fica na sobra, pelo lado direito. Que jogada bonita do Everton em cima do Chiquinho. Com Marinho. Mário Sérgio. Cheio de habilidades. Paulo César no meio, Mário Sérgio. O corte de Marinho. Adilho com Zico e esse de primeira, Leandro. Chiquinho, tudo de primeira. Já pegaram no pé do Chiquinho. Adilho no comando. Zico. Lá na esquerda com Lico. Ao lado da área. Getúlio tomou a volta do Andrade. Pode ser daí mesmo. Pegou muito por baixo. Ultrapassamos 25 minutos do primeiro tempo. São Paulo, um gol de Serginho. Flamengo zero. Você acompanha pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro. TVE 82. O melhor da televisão. Aí está o Marinho trabalhando no campo de ataque do Flamengo com o Júnior. Toma o Almir. Plantado na intermediária. Observação já feita pelo comentarista Aquiles Chiró. Paulo César também trabalhando no campo intermediário. Getúlio. Mário Sérgio. Deu mal. Uma tarde muito bonita no feriado de 20 de janeiro. Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Januário. Januário. Aí estamos agora com 17 horas e 41 minutos. Já ultrapassamos 26 do primeiro tempo. Uma temperatura muito gostosa para o futebol. Pois não. Januário, não dá para o Chiquinho. Doutor Célio. Até que faz sinal para que se processe a alteração do ponteiro. Aquela primeira entrada do Marinho no início do jogo. Chiquinho deixando o campo. Não pode mais. Momentaneamente com 10 homens no Flamengo. Quando agora o juiz está marcando uma falta de Marinho sobre Serginho. Está aí o Chiquinho saindo. Não pode mais. Trabalha o Almir pelo time do São Paulo. Getúlio. São Paulo diminuiu um pouco o ritmo ou a impressão minha, Chirão? Ao São Paulo interessa esse ritmo. Também ao Flamengo, é evidente, por falta de melhor preparação antes dessa estreia na taça de ouro. Mas o esquema que o São Paulo adotou aconselha esse ritmo de bola muito tocada. Porque o São Paulo dificilmente avança com mais de 6 jogadores. 5 permanentemente permanecem no seu setor defensivo, bloqueando principalmente o meio. Pareceu impedido o Nunes nesse lado. Nunes vai embora. Pode empatar o Flamengo. Não tinha ninguém do outro lado, né Nunes? Vai entrar o Vitor no time do Flamengo. E agora, qual é do Carpegiani com o Vitor? Um outro cabeça de área entrando na posição de ponteiro direito, Chirão. É possível que ele põe o Adilho pela ponta direita. É o que me ocorre. Chirão, a instrução que ele leva é para o Andrade avançar. O Vitor fica mais na cobertura. E o Adilho, como você falou, vai fazer o revezamento pelas extremas. É, exatamente. Aliás, o Flamengo tem feito isso à farta. Quer dizer, não há surpresa nenhuma. Aí o Marinho pela esquerda. Passou bem pelo Leandro e cruzou. Bateu no Leandro e ganha o São Paulo, um escanteio. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, no Maracanã. São Paulo, um gol de Serginho, número 9. Flamengo, 0. Está aí, Marinho. Para a cobrança do escanteio. Voltou na área. Serginho subiu. Ah, Raul. Moser cobre. Vitor, volta a jogar depois de 7 meses. Qual a decisão que você leva, Vitor? Vamos lutar para ver se o Flamengo consegue liberar o jogo. Vai liberar o Andrade e jogar mais atrás? É. E o Adilho circulando? É. E o... Vem para a direita. Aí está. Vitor voltando hoje ao time do Flamengo. Marinho! Marinho! Que susto, hein, Raul? Ela bateu na rede pelo lado de fora. Depois de 7... Você está vendo outra vez aí o lance? Depois de 7 meses de ausência, retorna Vitor ao time do Flamengo. Está aí ele fazendo aquecimento. Nunes tenta a fuga. O Oscar cobre. Joga Valdir Pérez. Dario Pereira. Ô, Januário, é a proposta da observação que você fez em relação ao ritmo? A verdade é que São Paulo está ganhando o jogo. Então interessa a ele que o Flamengo se projete, que acelere o ritmo e lhe dê a chance do contra-ataque, que até agora não foi possível para nenhuma das partes, porque os times atuam em bloco. Avançam e recuam na marcação em bloco. Sempre é muito cuidado, assim, com o estado físico para poupar energias em relação ao segundo tempo, tendo em vista que a bola sempre corre muito mansamente. Adílio com o Zico. Ultrapassamos 30 minutos do primeiro tempo. São Paulo, um gol de Serginho, camisa 9. Flamengo, 0. Aí o Andrade. Ô, Januário. Diga. Renato roubou do Júnior, põe embora. Tocou no Serginho, a posição é boa. Raul saiu de lá, ele tocou. Raul, Serginho de novo. Perde o gol, Serginho. Numa outra penetração muito perigosa do ataque no São Paulo. Você está revendo o lance aí? Parou bobamente lá o Moser e o Marinho dava condições para o Serginho. Se não fosse o Raul, a coisa ia ficar muito mais feia do que já está. A informação que o Vitor leva para o Leandro é que o Mário Sérgio, conforme eu falei anteriormente, cumprindo as funções do Formiga, ele está caindo pela direita, fazendo dois em cima do Júnior. E o Leandro, por duas vezes, foi tentar bloquear o Mário Sérgio no setor do Júnior. Então ele leva as funções para que o Leandro não abandone o seu setor e agora sim o Vitor para a cobertura. A falta é na meia esquerda do ataque do Flamengo. Está aí, carinhosamente, ajeitando o Zico, também colocado o Júnior, é de muita distância. Zico levantando na área, Valdir Pérez. Moser penetrava, o Valdir saiu muito bem do gol. E agora o Moser meteu a mão na bola ali. Veja outra vez o lance aí. Aí o Valdir Pérez foi puxado pelo Moser. É que sentiu o ombro direito. O senhor Fernandone, do Rio Grande do Sul, vai observá-lo. E o bandeirinha vai ser confutado. O bandeirinha amarela. O lance foi muito claro. Um puxão ali do Moser, do Valdir Pérez. Na hora em que o jogador fazia força para repor a bola à circulação. Naturalmente sentiu. É o bandeirinha descovinal. Os jogadores de São Paulo estavam alegando que houve má intenção do jogador do Flamengo. E procuraram atingir o goleiro. Eles queriam um cartãozinho amarelo para o Moser, né? Consultado pelo bandeirinha, esse nada confirmou. Voltando o Flamengo com o Júnior. 32 e meio. São Paulo 1 a 0. Aí o Everton. Renato livre nas costas do Júnior. Saiu o Moser para o combate. Conseguiu tomar. A recuperação é do Mário Sérgio com o Marinho. Sobe inteiramente livre pela esquerda. Lica o combate à distância. Marinho põe na área. Do outro lado, Renato para o domínio. Ninguém encosta no Flamengo. Ele, camaradinho, põe a bola nas mãos do Raul. O Flamengo está muito manso na sua zaga. Muitos custando a sair, custando a despertar para o deslocamento de certos jogadores. E o Renato, que é um jogador muito inteligente, está aproveitando muito aquele lado de Júnior. A verdade é que, ou por estado físico, ou por insuficiente de Júnior, ou por um defeito de cobertura, o Flamengo está oferecendo ali pela esquerda da sua defesa, muita chance ao São Paulo. Aliás, acho que os dois aspectos devem ser equilibrados, é meio a meio. O problema do Júnior, questão física e a falta de uma cobertura eficiente. Veja o Mário Sérgio dando de calcanhar, perdendo para o Leandro. Leandro, Lico agora na ponta direita e o Adírio pela esquerda. Andrade, chega mais o Flamengo, porém muito lentamente. Leandro põe na área, Valdir Pérez fez a pegada. Treinando o jogo aéreo dos europeus, né, Chinão? É verdade, e me parece que o Valdir está se aproveitando muito bem dos cruzamentos errados do Flamengo. O Valdir está saindo bem. É uma qualidade que, a cada dia, ele aperfeiçoa. Nós tínhamos tanto receio dele na seleção, e aí está. Mas o Flamengo não está aplicado. E aqui deve-se destacar que Zico, até o momento, pouco fez. Olha o Renato lançado na área, ganhou do Vitor. Fez embaixadinhas, mas cruzou mal. Andrade cobriu. A sobra foi do Adírio. Partiu no contra-ataque do Flamengo, Adírio. Zico no comando. Mete as duas mãos na bola o jogador Dario Pereira, para evitar que ela chegasse ao Adírio, quando ultrapassamos 35 no primeiro tempo. Acho que esse é o primeiro cartão do jogo. Pelo menos o árbitro está chamando o jogador de São Paulo. Mão no bolso. Primeiro cartão, vai estar. Dario Pereira. E uma observação. Tenho a impressão de que o árbitro não assinalaria o cartão amarelo se houvesse apenas o corte de mão. Mas o Dario Pereira pegou a bola e foi para o seu campo. Adírio batendo no peito de Valdir Pérez. E esse problema de retardamento do jogo, o jogador com a bola na mão, está rigorosamente proibido pela CBF, pela COBRAF, que é a comissão de arbitragem da CBF. Aí Getúlio jogando com o Valdir Pérez. São Paulo 1, Flamengo 0. Serginho, Renato no meio. Jogador habilidoso, vai embora. Aí do Renato. Serginho. Nossa senhora, que salteiro. Só não aconteceu o segundo gol que você está revendo nesse lance, porque papai do céu foi muito camaradinha. Isso acontece aos 36 e meio do primeiro tempo. Ele está de olho aí no Serginho. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com quatro gols até aqui em dois jogos. Andrade. Agora se a situação não seja das melhores, por causa do caso policial que ele criou em São Paulo, com a sua esposa. A esposa dele não vai à Copa. Saiu Leandro. Serginho, combate, toma. O Marinho se projetando aqui pela esquerda, ele passa bem. Aí, Serginho. Tenta no meio. Cobre ali o Andrade no sufoco. Mas Serginho e Renato estão fazendo o que querem das vagas do Flamengo. Eu repito, não entendo por que Leandro, Moser, Marinho, estão assim, estão delicados no combate aos adversários. Adilio trabalhando. Lico encosta pedindo. Ele toca, Lico recebe. Lico prende o jogo. Júnior na parte da área. Lico. O corte da zaga quando estava assinalado o impedimento do Júnior, que não foi confirmado pelo árbitro. Sai Mário Sérgio tocando pela direita. Januário. Renato. Diga. O painel do Maracanã tem anunciado, cartão amarelo para Everton. Foi errado. O cartão foi para Dario Pereira, número 4. Trabalhando o Lico com o Zico. A volta com o Lico. Chega o Flamengo. Leandro. Zico. Zico. Até tu, Galinho. TVE 82. O melhor da televisão. Estamos já com 39 minutos, mais 15 segundos do primeiro turno. tempo, São Paulo, um gol de Serginho, Flamengo, zero no Maracanã. Mário Sérgio. Lico combateu, ele voltou. Dario Pereira. O Lico caiu, não houve nada. Ele trombou contra o Mário Sérgio. Ele trombou contra o Mário Sérgio, não houve realmente nada. O Mário Sérgio explicando. Se passar por dentro, né? Olha lá o Serginho metendo as duas mãos na bola. Bateu pelo lado, vamos ver. Não, como muita... Cartão amarelo, avisou. Como não retardou o jogo, foi apenas por evitar que a bola chegasse ao adversário, tudo bem. Ficou na advertência. Adírio. Júnior. Júnior. Mário Sérgio, Dario Pereira. Lico combateu, o Dario Pereira ganhou. Deu no fogo. Getúlio. Quem joga é o goleiro Valdir Pérez. Está aí Paulo César ganhando do Júnior, mas perdendo para o Adílio. É só caprichar no passe, Zico chegou no meio. Zico de longe. É fácil alistar-se. Aí está Paulo César recebendo de Serginho. Jogando com Getúlio pela direita. Se mandou, Renato recebeu. Pode ser agora, Renato. Raul, Renato. E o gol! Serginho! 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 Numa penetração fantástica do Renato que você está vendo. Raul fez o que pôde e defendeu na primeira, mas na segunda, Renato cruzou na medida e Serginho escorou com o gol vazio. Aos 41 minutos do primeiro tempo você continua revendo. Serginho, Serginho, Número 9, São Paulo 2, Flamengo 0 no Maraca. É, o Nunes está dando uma bronca nos companheiros. Mas tem que dar bronca nele também, né, Girol? Não vê nada o Nunes até aqui. É, o time do Flamengo levou o segundo gol, já poderia até ter levado o terceiro. Este poderia ter sido o terceiro. Está muito bem o São Paulo, jogando fácil. Nos últimos 20 minutos, o domínio do São Paulo, a superioridade do São Paulo, é flagrante. O Flamengo está enfrentando isso aí. No momento, estão nove jogadores do São Paulo na sua zona de defesa, rodando e bloqueando o ataque do Flamengo, auxiliado pelo setor de apoio. Enquanto Serginho está aqui no meio do campo só. E Renato e Serginho, os dois sozinhos, estão dando conta da zaga do Flamengo. Esse último gol, o segundo gol, foi uma beleza de jogada de Renato, que venceu na corrida como quis. Quem veio em cima dele, me parece que foi Moza, e depois veio o cruzamento e Serginho apenas cumprimentou. Mas a verdade é que o São Paulo joga bem melhor do que o Flamengo. Aí o cruzamento do Lico caprichou, Valdir Férez de soco. Vai o Júnior em busca da bola, chega Paulo César. Tirou da cabeça do Zucas. Estamos com 42. Primeiro tempo, São Paulo 2, 2 gols de Serginho. Flamengo 0 no Maracanã. Você está acompanhando pela TVE, canal 2, Rio de Janeiro. Aí o Everton tomando do Leandro, botou na frente. A recuperação do Andrade, o toque para Júnior. Está aí cobrindo o Oscar, pipocou, ganhou ainda assim o Getúlio. Mas confirmando aquilo que eu havia me referido, aquilo a que me havia referido, para o Flamengo penetrar pelo Miolo está muito difícil. A saída do Chiquinho criou um problema que o Flamengo não esperava. Porque, de repente, o Lico veio para a ponta direita, Adílio se meteu pela esquerda. E, evidentemente, o São Paulo está muito fechado, marcando muito com Almir e Everton. Isso facilita o bloqueio das laterais em cobertura. E o São Paulo, nessas voltas de bola, sempre tem o domínio. Você viu que o Marinho, desta vez, foi sobre o Serginho, permitiu que ele cabeceasse para trás. E lá veio novamente o São Paulo, sem pressa, cabeceando. E, do ponto de vista individual, apesar de todo o talento, jogadores como o Zico praticamente nada fizeram de produtivo neste primeiro tempo. Adílio também, agora, inclusive, está sem posição. Está aqui pela direita, o lado esquerdo do ataque do Flamengo, não tem ninguém. O Flamengo está desarrumado, com pouco ritmo e cedendo, visivelmente, a essa autoridade que tem o São Paulo no toque de bola e nas investidas realmente fulminantes de Renato e de Serginho. Aí está o Renato, depois da opinião do comentarista Aquiles Chiró, um dos principais analistas da televisão brasileira. Aí o Nunes tomando do Renato com falta. E o Nunes não gostou da marcação do Bernardone. E é observado pelo árbitro, severamente, sem cartão. Cartão amarelo para o Nunes. É, continua falando. O juiz foi conversar com ele, ele continuou falando. Resultado. Leveu as costas para o juiz. Levou o cartão amarelo. Olha o Mário Sérgio lá na ponta direita, combatendo o Júnior. Já ultrapassamos 45 no primeiro tempo. Placar é de 2 a 0 para o São Paulo. Dois gols de Serginho, que tem cinco gols no campeonato. É um artilheiro absoluto em apenas dois jogos. Aí, Valdir Pérez inteiro no vídeo, tranquilo, com Dario Pereira. Esperou a chegada do Zico. O Zico nem chegou, ele tocou. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Vitória do São Paulo, 2 a 0, com 45 minutos, 25 segundos no primeiro tempo. Curar ouviu o Serginho aqui. Zico, o que é que é o Flamengo cansado? O Flamengo está sentamento desentrosado. E o São Paulo se aproveitou muito bem as oportunidades, fez dois gols. E vamos tentar ver se a equipe se supera no segundo tempo. Dá a palavra do Zico, vamos procurar ouvir o Serginho, que está aqui conversando, companheiro. Serginho conversando aqui. Me precipitei em algumas lances lá, mas o importante é você estar sempre batalhando. E isso você viu, que eu tenho vindo, que eu não vou ver. Tranquilo, com a boa jogada do Renato. Serginho, você fez um belíssimo gol, mas quebra para nós. Você perdeu um gol também, que vale a de Nossa Senhora, hein? Bom, eu estou lá para isso. Acho que nada mais do que isso, exceto. Estou lá na frente, simplesmente para poder perder gol e fazer. E eu fiz dois, eu vou passar a frente, fiz dois. E como é aquele gol que você fez? Você tentou cobrir o Raul, como é que foi a história? O Raul é o direitinho do goleiro. Ele veio por baixo e fechou tudo, hoje está por baixo. Mas na área é a fração do segundo, certo? Na hora que eu toquei por cima, o que levou uma vantagem também, que ele é alto, ele conseguiu pegar a bola, entendeu? Mas o importante é que o time está jogando certinho, e do 2x0 vamos manter o mesmo ritmo no primeiro tempo. Os dois gols que você fez, qual que melhor lhe pareceu? Bom, qualquer um. O Santa está, a palavra do Sérgio Luiz, autor dos dois gols, e perdendo aquele que, conforme o Chirol frisou, seria o terceiro. Comando, Januário de Oliveira, Maracanã, Passa de Ouro. Movimentação do repórter José Luiz Furtado após o enxerramento do... ...de São Paulo. Táboli. Tudo bem. Eu estou atento na renda. Bernardo, ele conversou com o meio-mundo. Simbora. Está aí o que você queria. Começa o segundo tempo de São Paulo e Flamengo no Maracanã. São Paulo 2, 2 gols de Serginho, Flamengo 0. O Flamengo, com exceção da alteração de Vítor Puchiqui no primeiro tempo, volta com a mesma equipe. O São Paulo não sofre alteração. Conversei com o Carpegiano e conversei com o Formiga. Carpegiano, para o segundo tempo, mandou liberar os dois laterais para apoiar o ataque. Com relação aos dois gols, o Carpegiano achou incrível. O primeiro, foi três jogadores do Flamengo contra dois do São Paulo. O segundo gol, cinco gols. Cinco jogadores do Flamengo contra dois do São Paulo. E o Formiga quer que o São Paulo jogue com mais velocidade. Aí está o Marinho lançando Everton. Chegando mais o Everton. Serginho está na área. Mário Sérgio ganhou do Lico. Cobriu, no entanto, o Leandro. Lico bastante recuado ao ponteiro do Flamengo. Andrade. Adílio toca, quem recebe é Vitor. Júnior se mandando. Tomando o Oscar. Everton na sobra, deu mal. Leandro toma, joga com Vitor. Moser. Aí está Nunes. Comandante de ataque deslocado na ponta. Adílio. Almir foi, cometeu a falta na intermediária do São Paulo. Você está acompanhando pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, São Paulo 2. Dois gols do artilheiro Serginho. Flamengo, zero. E a torcida do Flamengo, calada no Maracanã, espera do primeiro gol. Marinho. Lico toca, Lico toca, Leandro recebe. Botou na área. O corte de Dario Pereira, a sobra de Everton. Lançamento para o Serginho, na luta contra o Moser. Marinho. Aí está o Everton. Sai em boa velocidade, Everton. Tentou de um lado a outro, chegou Marinho. Cobriu, jogou com o Moser. Andrade. Vítor, o dono da bola. Zico. Prendeu. Voltou com o Moser. Aí o Leandro. Zico. Adilho no comando. Vai embora o Adilho. Oscar comete a falta. É na intermediária do São Paulo. Está se colocando Zico para a cobrança, movimentando o Júnior. Ayrton Bernardoni está mandando repetir a cobrança. Zico e Andrade. E ele agora vai mostrar cartão amarelo para o Zico. Por que tudo isso, hein, Chirol? Ele não havia autorizado, tem que esperar autorização, o que é? À distância, sim, porque não se ouviu o apito. Mas não entendi essa, sinceramente, não havia necessidade nenhuma. Por que ele não ia armar barreira? Sinceramente, não deu para entender. Ele está contando os passos lá para a barreira. O Valdir Pérez está pedindo barreira. Exatamente, foi isso. Não havia autoridade. Mas não havia nenhuma perspectiva de formação de barreira. Júnior cobrando. Andrade recebendo na meia. Botando na área com Lico, Marinho cobriu. Lico recuperou. Leandro, Marinho, toma do Leandro. Renato na sobra, agora pela esquerda. Vai embora, despediu o Vitor. Botou na frente, não tem ninguém. Ainda o Renato, toque com o Marinho. Saída de bola na linha de fundo. Quando fica reclamando ali o Renato, teria sofrido uma falta na entrada do Marinho. Bernardone deu a lei da vantagem. Ele de canto. É lá na ponta esquerda do escanteio favorecendo a equipe do São Paulo. E isso está certo, Bernardone. Efetivamente, o Andrade foi o último homem a tocar na bola. É, mas ele devia consignar tiro de meta e ele foi alertado pelo bandeirinha Mário Leite. É a terceira vez que o Bandeirinha marca aquilo que o juiz não viu, mas em detalhes que o juiz tinha obrigação de ver. Marinho para a cobra sobre o escanteio. Bota na área. Darío Pereira. Darío Pereira. Valdir Pérez, Nunes, Adílio. Ah, Adílio. Botou lá na geral. Veja outra vez aí. Tavinha do Valdir Pérez. A paredinha do Nunes e a bomba do Adílio. Ah, muito longe. E o Valdir Pérez reclamando com as cartas. TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Já ultrapassamos seis minutos. Segundo tempo, São Paulo dois. Flamengo zero. Marinho antecipa-se. Entrega mal. Everton ganha com Mário Sérgio. Marinho. Driblou, Lico e levou o pé. Falta anotada contra o Flamengo no campo intermediário do São Paulo. Saiu Marinho sem pressa. Bernardoni vai lá. Chama atenção do Marinho. Mário Sérgio. Júnior, toma. Na próxima, Marinho vai levar cartão amarelo. Foi a observação do Bernardoni. Renato ganha do Vitor. Serginho ganha do Vitor. Renato vai embora. Pode acontecer o terceiro. Renato. Renato. Raul. Olha lá. Nossa Senhora. Tirou de dentro do gol o Mozart. Veja outra vez que salseiro. Quase aconteceu. Ele Mosa que ia colocando a bola dentro do gol, se recuperou e tornou a atirar. O Renato está dando uma canseira que tem que dar uma metralhadora para cada zagueiro do Flamengo aí. Serginho toca. Mário Sérgio de primeiro. Everton. Já está na área. Everton. Olha aí. Paulo César. Ainda Paulo César não dá. Júnior toma. Sai. Rápido para o contra-ataque. Com Zico. Pode ser agora. São quatro contra quatro. Júnior. Danil Pereira tomou com falta. É quase no comando do ataque. Júnior. Botou na área, nas mãos de Valdir Pérez e a torcida do Flamengo acorda no Maracanã. Ela que ocupa 90% da arquibancada. Almir. Jogador que quase não aparece para a torcida, mas trabalha como o que esse Almir, hein, Chiron? A cobertura que ele faz sobre o jogador que recebe a bola ali pelo miolo. Esse trabalho desse rapaz, mesmo que ele toca pouco na bola, pela função que exerce. Mas essa função é muito importante para o time. Nenhum jogador do Flamengo consegue passar por aquela zona sem tê-lo na frente. Aí o trabalho de Júnior. Andrade. Toma o Almir com o Paulo César. Já sai jogando com o Everton. Renato. Mário Sérgio. Protegendo a bola. Tabelando e recebendo da frente. Mário Sérgio ganhou do Andrade e vai embora. Foi derrubado fora da área. Uma falta muito perigosa contra a meta do goleiro Raul, que está aí pedindo formação de barreira. Com três jogadores do Flamengo formando a barreira. Já no ar, depois da falta tem a renda só pedido. Pois não, minutinho só. Vamos ver a cobrança do Getúlio. Você vai acompanhar pela TV esse ataque perigoso do time do São Paulo. Getúlio. Olha o Renato. Zico tomou. E agora o Renato cometeu falta no Lico. Vamos à renda então, Zé. Grande renda no Maracanã. 26 milhões, 283 mil e 300 cruzeiros. Grande público. 85 mil, 236 espectadores. Bem, desses 85 mil e quebrados, 83 são torcedores do Flamengo. Pode ter algum botafoguense, vascaíno, tricolor aí, rustido aí, de camisa vermelha, para assistir o time do Flamengo, campeão do mundo. Mas está vendo o São Paulo. Leandro. Zico na área. Marinho combateu, Zico tocou. Oscar cobriu. Vitor ganhou. Ultrapassamos 10 minutos do segundo tempo. São Paulo, 2, 2 gols e Serginho no Flamengo 0. TVE 82, o melhor da televisão. Olha o Flamengo chegando bem, Adílio, Nunes. Tomou ali o Almir. A volta do Júnior. Rolando com Zico. Macio com Lico. Devolveu uma melancia. Almir tomou. Serginho. Ele protege contra a Moser. A torcida grita é esse. Júnior mete a mão na bola. E abre os braços. Não cortou a mão na bola. Tem nada que reclamar. Aqui tem que ter nada, Nunes. Júnior. A câmera da TVE mostrou claramente ele metendo a mão esquerda na bola. Aí o Getúlio para a cobrança. São Paulo, 2, Flamengo 0. Dois gols marcados por Serginho. Aí está Dario Pereira inteiro no seu vídeo. Goleiro Valdir Pérez. Aí está o Almir. Jogador que trabalha muito no time do São Paulo lançando o Marinho. O toque de mão de Marinho. Ayrton Bernardoni puniu contra a equipe do São Paulo. É na intermediária do Flamengo. Marinho. Andrade e Vitor. Júnior. Andrade. Adilho. Foge bem pela ponta esquerda o Adilho. Botou na área buscando o Nunes. Dario Pereira. Vitor na volta. Pode experimentar daí o Vitor. Não. Leandro na direita. Passou bem o Leandro. Aí Marinho foi lá e tomou com muita facilidade. A sobra de Mário Sérgio. Tentativa para o Serginho. Ganhou do Marinho, mas cobriu o Mouser. E o Renato já ia se metendo. Chega Júnior. Flamengo aperta. Zico no comando. Lico. Zico macio. Está aí o primeiro Zico. E o gol. Zico número 10. Numa tabela muito boa com o Lico. Você está revendo o primeiro gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Número 10. Zico. Está aí o número dele. Ficou caído. Paulo. Dois Flamengo. Um. Ficou caído. Ficou caído. O empate e dá aí a vitória. Mário Sérgio. Leandro toma. Mário Sérgio recupera. Marinho toma outra vez. Mário Sérgio luta. E é só lateral para o time do Flamengo. Vitor trabalhando. Júnior. Zico. O torta o gol do Flamengo. Almir combateu. Ele cruzou. Valguer Pérez não chega. Tarinho Pereira corta. Sai a movimentação do Zico. Adilho. Vitor. Vitor trabalhando bonito com Zico. A falta anotada. Muito perigosa contra a meta de Valdir. Valdir Pérez. Falta com medida sobre Júnior. O gol do Flamengo. Um gol de empate pode pintar nesse lance. Você está vendo lá no fundo o Valdir Pérez comandando a barreira. A barreira de cinco no São Paulo. Zico e Júnior colocados. Zico e Júnior colocados. Zico e Júnior colocados. Mas são dois toques. É um tiro indireto. O Zico vai palarmenta com árbitro. Pergunta se são dois toques. Exatamente. Dois toques. Ultrapassamos 15. Cobrança na cabeça do Almir. A volta do Leandro de longe. Bateu no Lico. Mouser. O topo Zico na área. É só caprichar. Não alcançou. Brasileiro. Você que completa 18 anos em 82. Cumpra seu dever. Está aí o Júnior brigando e perdendo. O Renato ganhou. Deu de presente para o Júnior. Andrade. O Flamengo cresce. Zico. E o mal Oscar tomou. Tirol. Estamos com 16 minutos do segundo tempo. Qual deverá ser a expectativa da torcida do Flamengo a partir de agora? Esse gol de Zico, marcado há três minutos atrás. Não levantar o time em busca do empate. Nada mais no Pará. Até aquele gol, o Flamengo de fato apertava. Mas o São Paulo continuava tendo as melhores chances. Explorando mais um ataque. Foi um lance típico de quem? É um traque do Muzico. Fez a tabela. Recebeu e fulminou o Valdir Pérez. O São Paulo me parece já muito preocupado com a perspectiva do empate. Ele está se fechando no seu campo. Agora vai defender do Flamengo para encontrar as frestas nesse sistema defensivo muito bem armado. Olha o Adílio. Estourando ali a boiada defensiva do São Paulo. Serginho na sobra. Já se mandou o Renato. Está impedido, disse o Bandeira. Ele reclama do Bandeira erradamente. Sai o Flamengo com tudo, Júnior. Lançando Nunes na área. Dario Pereira cobre, Nunes combate. Getúlio recebe e volta com Oscar. Aí está Marinho. Recuperação do Leandro. Toca a bola ao Flamengo. Andrade. Lico. Não houve nada não, Lico. Agora ele reclama. Mas não houve não. Marinho e Mário Sérgio. Andrade combateu. Mário Sérgio foi embora. Prendendo a bola pela esquerda. Marinho combate. Ele sofre falta, então, na entrada do Marinho. Eu não sei se a opinião também é do Tirol. Mas da forma que o Mário Sérgio está jogando, o Edgar não tem ver na seleção, não. Isso é um assunto brutal, né, senhor? Bom, em relação ao próximo jogo, não teria mesmo, porque o Edgar está machucado. De qualquer maneira, o Mário Sérgio está em grande forma. E o Flamengo que se cuide nessa defesa, porque está avançando demais e deixando Renato e Serginho contra três jogadores apenas. E no primeiro tempo se viu que a experiência foi muito amarga para o Flamengo. Coloca-se Getúlio para a compração da falta. Bateu direto lá no Boluvi. São Paulo, dois. Flamengo, um no Maracanã. E a torcida do Flamengo, que compareceu em massa, quer ser o décimo segundo jogador em busca da vitória. Aí o Leandro. Quem trabalha agora é Vítor. Adilho e Vítor. Júnior. Adilho. Júnior. Vítor se coloca pedindo. Vira com o Marinho. Está aí o toque a Lico. E fez a tabela com o Zico para o gol, hein? Está aí o Zico. Fugiu bem do Almir. Zico e a falta. É muito perigosa contra o Valdir Pérez, que passa a mão na cabeça. E fica muito preocupado pedindo formação de barreira encostado na baliza esquerda. O Flamengo tem forçado muito as faltas naquela zona. É a quarta em 19 minutos. Vai se colocar para a cobrança de novo o Zico. O Valdir está preocupado com o terceiro esquerdo do seu gol. A barreira do São Paulo fica em cima do risco da grande área. O hábito está... O hábito está acelerando que está fora de posição, hein? Já ultrapassamos 20 minutos do segundo tempo. São Paulo 2, Flamengo 1. Quem sabe agora a galera vai vibrar. Júnior. Chegou muito embaixo. TV 82. O melhor da televisão. Uma falta lotada contra a retaguarda do Flamengo, Vítor sobre Renato. O técnico formiga fazendo sinais para o Getúlio, para o São Paulo trocar bola no campo do Flamengo. Aí Getúlio descendo com o Renato na direita. Voltando o Getúlio, cruzamento feito na área. Muita tranquilidade do lateral Leandro e a defesa do Raul. Aí o Júnior. Adílio, voltando com o Júnior. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro e o melhor da televisão que é São Paulo 2, Flamengo 1 até agora. 21. Segundo tempo. Adílio. Olha o Andrade, que beleza o lançamento. Botou na área. Lico! Quase acontece numa manobra magnífica do Flamengo que você está revendo pela TVE. O Reinaldo Buri está mostrando, né, Jair Luiz? É, e a defesa do São Paulo debiou, levantando os braços, seguindo impedimento para o jogador que cruzava sobre a área. Aí o Valdir Pérez para a devolução. Para esfriar um pouco o time do Flamengo. O Oscar, malandro, recebeu o tiro de meta no interior da área. Tem que repetir. Valdir Pérez. Buscando o Renato. Vitor ganhou. Andrade recebeu. Adílio dominando. Na luta isolada, Getúlio tomou. A sobra vai ser do Renato. Que perigo, dois contra dois. Lance para o Serginho impedido. Foi o que marcou a bandeira Mário Leite Santos. E mais uma vez o Renato reclama do Bandeirinha. A posição de visível impedimento de que se encontrava o Serginho. Um detalhe é que os dois bandeiras estão com a bandeira amarela. Mas o Paulo Roberto Chaves é o bandeira vermelho. É o bandeira número um. Para não confundir com a cabeça do Flamengo, que também é vermelha. Adílio. Júnior. Chega bem o Flamengo. Júnior. Paulo César. Cubriu e a bola saiu. Júnior ficou esbravejando. O hábito superou tanto lixo de ombro. Lá está Marinho dominando pela retaguarda do São Paulo. Lançamento longo busca Serginho. Ele luta contra o Marinho do Flamengo. Toma o zagueirão. Aí está o Moser com o Vítor. Vítor ocupando a posição que é do Júnior. O Júnior estava lá na frente. Adílio toca. Everton corta. Recupera Moser. O pé da determinação do Carpejante solta as laterais. Vítor. Lico. Serginho foi lá e castigou o jogador do Flamengo. Falta anotada na intermediária contra a equipe do São Paulo. Júnior livre pela esquerda. Capricha no passe para Andrade. Olha o cruzamento botou na área. Oscar no corte a sobra do Renato. Está numa forma extraordinária o Renato. Combateu botou na frente e partiu. Vítor tomou. O Júnior recebendo o de Moser. Tocando com o Zico. O capitão do Flamengo voltando com o Júnior. Meteu a mão na bola ali o jogador do São Paulo. É o Oscar. Zico. Júnior. Falta cometida pelo Paulo César. Júnior botou na área. Oscar cobriu. Recuperação do Andrade. O Flamengo aperta querendo o empate. Lico. Muito ruim. O cruzamento voltou com o Adilho. É agora Adilho. Capricha. Zico. Andrade. E o gol. Flamengo. Andrade. Andrade. O bolo se forma na colaboração e a galera explode no Maracanã. O Flamengo acertou desde os 14 quando conseguiu o primeiro. E aos 25 minutos do segundo tempo. Está lá no placar do Maracanã. Flamengo 2. Andrade. Meia dúzia. São Paulo 2. Começou com o Formiga que está apontando para o Oscar os erros da defesa. Formiga bastante contrariado. Mostrando para Getúlio erros de marcação do sistema detentivo do São Paulo. Chirol. E a partir de agora, tudo pode acontecer, não? Inicialmente, é bom registrar que o Serginho devolveu ao Flamengo um dos gols que marcou. Deu um biquinho na bola, tentando defender. Ela sobrou. Na volta, bateu no pé de Andrade que fez o gol. O Flamengo cresceu assumindo conscientemente o risco do contra-ataque através de Renato e de Serginho. Houve uma subida de produção também acentuada de Zito. Zito, que praticamente ficou nulo no primeiro tempo, voltou se mexendo muito, buscando o jogo em toda parte do campo. E o Flamengo também adotou uma tática interessante, que é de juntar dois, três jogadores às vezes pelas pontas. Já que o miolo da defesa do São Paulo marca a rígida média. O Flamengo chegou com justiça a esse resultado de dois a dois. É a opinião do comentarista aqui no Chirol. Flamengo 2, São Paulo 2. Saiu o Lico. Andrade. Foi na área, Nunes. Zico. É só caprichar, Galinho. Saiu com a bola no fundo. Um time campeão do mundo não podia se apresentar durante 90 minutos tão mal como jogou o Flamengo nos primeiros 45, não Chirão? É, e não uma ruindade decorrente de falta de qualidade ou de, era muito falta de aplicação pelo que se está vendo. Porque Fôlego não está faltando ao time do Flamengo. Resolveu jogar com maior velocidade, com maior sentido de deslocação e impurou um esquema de bloqueio muito bom que o São Paulo vinha adotando e que dava resultado no primeiro tempo por essa acomodação excessiva de alguns jogadores. Olha o Flamengo tentando agora a vitória. Júnior. Leandro. Júnior. Mário Sérgio foi, ficou no caminho. Andrade. Lico tocou mal, sem olhar. Renato tomou, saiu jogando com o Serginho. O jogador Andrade está caído. Ele foi... Falteu, levou uma falta sem bola. Está lá o corpo estendido no chão, mas a bola continua rolando no ataque do São Paulo. Renato. Ganhou do Marinho. Procura a grande área. No meio com Everton. Ganhou bonito. Everton! Everton! Raul! Renato colocou as mãos na cabeça. É! E ali, Paulo César, o Serginho, Mário Sérgio. A resposta do Flamengo com o Nunes. Zico. Tentando para o Nunes. Oscar cobrindo bem. TVE Canal 2, Rio de Janeiro mostrando. Flamengo 2, São Paulo. 2, Campeonato Brasileiro. 1982. O cartegiano acredita. Está mandando o time do Flamengo ir à frente. Tem que aproveitar o bom momento da equipe. Lico. Leandro. Botou na área para o Vadilho. Nunes! Valdir Pérez saltou em branco e agora dá uma bronca em todo o mundo. Você está revendo pela TVE a cabeçada do Nunes. Ele subiu sozinho, né, Jornalário? Está aí a bronca do goleiro Valdir Pérez. Aí, Dario Pereira. Esfriando um pouco, porque a barra está pesadíssima. Oscar. Recebe e caminha até Getúlio. Ultrapassamos 30 minutos. Segundo tempo. Flamengo 2, São Paulo 2. Está aí Getúlio. Renato. Mário Sérgio. Getúlio. Mário Sérgio. Renato. Passou bem pelo Vítor numa jogada individual. Paulo César. Mário Sérgio. Paulo César. Perigo! No carrinho, Moser. Colocou na linha de fundo. E os jogadores do São Paulo estão pedindo pênalti. Todos correndo em cima do árbitro. Mas saiu cartãozinho ali, hein? Tem muita gente no bolo. Vamos ver. Veja outra vez se houve pênalti. Paulo César. Olha lá. Saiu um cartão amarelo. É, mas tem tanta gente ali. Vamos ter que identificar com o reserva Luiz do Feliz Beto. Não houve pênalti, não. Você viu no replay aí. Foi na bola o carrinho. Pegou o jogador depois por contingência. A entrada foi por trás do jogador, mas na bola, rigorosamente na bola. Quer dizer, o jogador do Flamengo colocou o pé na bola por trás do Paulo César. Mas não houve pauta, né? Absolutamente. Determinado o escanteio em favor da equipe do São Paulo, lá na ponta direita. Tem o cartão saiu no bolo. É difícil identificar. Ah, é humanamente impossível, tá? Todo mundo do São Paulo em volta do juiz. Aí o Getúlio para a cobrança do escanteio. Bangu e Bahia empataram em 0 a 0 em Moçamburita. Getúlio põe na área. Renato ganhou. Paulo César, Serginho! Embaixo dos paus mais uma vez. Marinho salva o que seria o terceiro gol da equipe do São Paulo. Veja outra vez. Vale a pena ver de novo. Uma jogada perigosa desse ataque no São Paulo. Raul também não está em boa forma. Tem saído em falso, tem deixado. Bolas como essas aí que não pode. É do goleiro, o goleiro sai e tem que tocar na bola. Marinho para a cobrança do escanteio. Botou na área. O Andrade colocou outra vez a linha de fundo. Novamente o Marinho, ainda lá na ponta esquerda. Quem insiste agora é o time do São Paulo, quando ultrapassamos 32. Apenas o Nunes na frente. Todo Flamengo recuado. E olha lá, o cartão vai sair para o Marinho. Ele sentiu que ia sair o cartão. O Marinho tinha sido advertido verbalmente pelo Bernardone. Agora com o cartão amarelo. Bota na área o Marinho. Dario Pereira! Ô, Zanário. Diga. Pelo menos podemos excluir o Marinho daquele bolo, né? Aquele bolo em que ele estava também. O cartão não foi para ele porque ele recebeu agora. Está excluído. Por exclusão, nós vamos chegar a quem ganhou, hein? Saiu o time do Flamengo se organizando no campo defensivo, Andrade. Apertado tocou. Júnior. Adílio. Moser. Vitor. Moser. Adiantou muito. Ainda assim ganhou, mas acabou entregando de presente com o Oscar. O Carpejane agora está desesperado, gritando para que o meio campo aperte a marcação e o Flamengo vai à frente como vinha fazendo. Aí está o Almir. Zico aperta, ele põe no fogo. Getúlio toca, o Oscar recebe. O lançamento é para quem? Para Vitor pelo Flamengo. TVE, canal 2, Rio de Janeiro com o melhor da televisão. E o melhor da televisão hoje é Flamengo 2, São Paulo 2. É estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A torcida não gosta do toque de bola do Flamengo no campo intermediário. Lico. Lembrando que o São Paulo criou contra o 13 com uma goleada de 5 a 0. Aí está o Andrade. Júnior. Lico. Adílio. Andrade. Flamengo chegando mais. Adílio vai embora. Júnior tabelando, Adílio recebendo. Olha o cruzamento. Júnior. Lico. Lico. É agora. Nunes. Capricha no tiro. Ajeitou, quadrou o corpo e perdeu. Marinho descarregando a corrida do Serginho. Chega Moser. E o Serginho então comete a falta. Lembrando que Bangu e Bahia empassaram em 0 a 0. Um resultado bom para a equipe do Bangu. Jogo realizado em Moça Bonita. Bangu e Bahia continuam liderando. O grupo do Campeonato Brasileiro. Com três pontos ganhos. Aí está o Adílio jogando no meio. Tentando o Zico. atacando com precisão pelas extremas, curando o bloqueio do São Paulo. Subiram muito de produção o Zico, Júnior, Adílio. Adílio pela ponta esquerda está atuando muito bem no momento. Vitor exerce uma marcação bem mais ferrada em cima de Renato. Enfim, o Flamengo, como equipe, como iniciativa de jogo, é o melhor. Olha o Lico chegando. Júnior, capricha no cruzamento. Júnior, põe na cabeça do Zico e o gol! Tico! 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 Tico outra vez, agora de cabeça. Você está revendo o delírio da torcida do Flamengo. Aos 36 minutos, o segundo ponto. Júnior, tem seu nome gritado pela torcida do Flamengo no Maracanã. O Flamengo, vira, vira, começa bem no 82. Flamengo, três. São Paulo, dois. Júnior, outra vez, Júnior. Com a bronca do Valde Pérez pela falha de marcação que ocasionou o centro da esquerda para que o Zico fizesse de cabeça. Tuve recuperar o terreno perdido, o time do Flamengo. E está aí em vantagem, depois de um 2 a 0 no primeiro tempo. É efetivamente uma outra equipe na segunda etapa. Agora está lá o jogador Marinho se posicionando para a cobrança de uma falta contra a equipe do Flamengo. Veja aí o Raul pedindo formação de barreira, proteção para o canto esquerdo. O canto do direito, aliás, e ele vai ficar no esquerdo. Mário Sérgio e Marinho em posição de cobrança. O Lico está na frente da bola. Vai levar já já o cartão amarelo. Saiu na hora H. É Mário Sérgio. Tentou o Oscar. Aí o Adilho. Ultrapassamos 38 e meio. Com a camisa 15 na equipe do São Paulo. O canto é direito, o Ricardo. Ricardo, quase que o sono comigo. Vai jogar bem a verde e vai dividir para cima. Olha aí o Marinho. Renato tentando na ponta. Vai sair Paulo César. Renato! Everton! Só tem o escanteio o time do São Paulo. Saindo Paulo César, ponteiro direito, para a entrada do número 15, Ricardo. O jogo cresceu estupendamente no segundo tempo. Está lá agora para cobrança do escanteio o Marinho. Quando está aí saindo o Paulo Sérgio. Para a entrada do 15, Ricardo. Número 15, Ricardo. Aí ele. Marinho com a pro-corner. Muito aberto. O Zico toma a entrada na área. Sai jogando com o Leandro. Lançamento para o Nunes. O Leandro já se meteu no meio. Se o Nunes erguer a cabeça, vai o Leandro livre. Olha aí o gol. Pode pintar. Valtir Férez! Faltou algo mais de um atacante ao Leandro, não? Ricardo levando a bola na canela. Assim ele perde para o Júnior. Canário. Zico toca, Adílio recebe e Zé Luiz fala. Um registro fora do jogo. O gol do Zico, a bola do terceiro gol, foi roubada e levada para dentro do túnel do Flamengo. O árbitro auxiliar, o Alisberto, o aluno que ele fez da Silva, foi lá tentar recuperar a bola, mas ela subiu dentro do vestiário. Já ultrapassamos 40 minutos. Segundo tempo. Flamengo 3, São Paulo 2. E o Flamengo agora é que joga como um verdadeiro campeão do mundo. Lançamento para o Marinho na ponta direita. Dario Pereira coloca na linha de fundo. O Catejano está fazendo o final para os jogadores de defesa, principalmente o Vitor. Para a entrada do ponta direita, Ricardo, que é um jogador que joga muito aberto e vai à linha de fundo. Agora o Júnior não tem mais nada que fazer lá na frente, né, Chirão? Já fez o que ele fazia. Inclusive, a grande jogada do segundo gol. Exatamente pela ponta esquerda, pelo flanco, como eu havia mencionado, que o Flamengo estava explorando desde o reinício do jogo. Está aí o Flamengo com uma bela vitória. Assim como o São Paulo mereceu ganhar o primeiro tempo por 2 a 0, talvez merecesse mais. Talvez não. Merecia até o terceiro gol. O Flamengo voltou para o segundo tempo. Totalmente modificado, principalmente o Espírito. A partir do Espírito, consertou defeitos coletivos. E impôs a categoria de grandes jogadores que o possui, como Zico, Júnior, Andrade, Adílio. O mais apagado hoje foi Nunes, evidentemente. Não se encontrou. Lico também participou muito do jogo. E a defesa, que ofereceu tantas facilidades ao São Paulo no primeiro tempo, também lucrou com a entrada de Vitor. Vitor colou mais em Renato, matando essa fonte de alimentação dos ataques do São Paulo. E está aí o Flamengo prestes a ganhar esse jogo com toda a justiça, num segundo tempo, de fato, brilhante. E parece que esse é um dos acertos do esquema do Flamengo. Não lança jogador porque possui boas reservas. Não lança jogador sem que esteja absolutamente em forma. Vitor, sete meses ficou parado. Mas, nesses sete meses, deve ser incluído o tempo de recuperação, que foi longo, metódico e resultou nisso. O jogador voltou, de fato, inteiro. O São Paulo tem direito a cobrar uma falta a 42,5 do segundo tempo. Está aí colocado o jogador, Getúlio. Foi na área, Serginho sobe. O quarto de Vitor, Ricardo testou mal. Ricardo retomando com Getúlio. Marinho, Getúlio. Foi na área. Monser cortou. Atilho na sobra. Flamengo, bola. O Catejeiro agora está de tranquilidade, o time. Vamos devagar, né? Faltam apenas dois minutos para terminar o jogo no Maracanã. Flamengo, três, São Paulo, dois. Aí está Marinho. Leandro. Lico. Jogador que também trabalha uma barbaridade, Lico. Foi na área em busca do Nunes. O quarto de Oscar. A falha de Getúlio. Aí o Adilho. Valdir Pérez. Como um goleiro de seleção. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro. Quando você está revendo o lance de Adilho, que Valdir Pérez salvou. Estamos mostrando o Flamengo, três, São Paulo, dois. Um minuto para acabar o jogo, Chiron. Uma observação a mais. Apesar da média excepcional do ponto de vista técnico que tem o Flamengo, como esse time depende dos Zicos. Bastou o Zico subir 50% de produção que todo time subiu com ele. É, de fato, a marca do grande jogador, do craque que é Zico. Mas o time, sobretudo, para chegar a esse resultado, e se tudo indica será definitivo, falta menos de um minuto, O time se transformou no segundo tempo. Se transformou pelo coração, pela vontade de brigar e pela certeza de que, sendo campeão do Rio de Janeiro e campeão mundial, não podia sair do Maracanã com uma derrota, que acidentalmente está certo, mas uma derrota daquelas. Perdendo o jogo e levando um passeio do São Paulo. Aí o Dario Pereira cruzando. Renato. Ele é perdão. Perde de dentro da pequena área, Everton. Veja outra vez a cabeçada do Renato. E como o Everton perdeu o gol. E a bola acabou na arquibancada. Ele pegou tão forte que a bola sumiu na vacidão do Maracanã. O Flamengo larga na primeira. Flamengo 3, São Paulo 2. Já ultrapassamos 45 e 30. Raul inteiro no vídeo batendo de esquerda. Marinho não alcança. evita a saída de bola. Vai terminar o jogo. Quando tem correria na geral. termina o jogo no Maracanã. Aos 45 minutos e 53 segundos termina no Maracanã. Flamengo 3, São Paulo 2. o Flamengo vira-vira em 82. Zé Luiz, jogador Andrade, ele que passiu com o seu gol para a vitória do Flamengo. É realmente. Esse militar eu sabia o que ia dar. Tinha questão de paciência, questão de tempo. Esse é o que eu tenho. Muita diferença. Então, tive a oportunidade de virar no jogo. Muita tranquilidade. Essa palavra, Vítor, que voltou inteiro. Vítor voltou com toda aquela disposição física. Comentavam isso, inclusive o Chiró observava a forma pela qual você voltou para jogar uma partida quase que o tempo todo. É isso aí. Eu acho que o importante nisso tudo é a luta e a batalha. Esse sempre foi o meu hobby. É lutar dentro de campo e volta do Flamengo. Flamengo mereceu. A partida está aí de parabéns. Vítor, você no primeiro tempo que o time não se encontrou. Mas finalmente ele se encontrou. É isso aí. Uma grande equipe tem disso. Está perdendo e tem categoria para virar. E foi o que aconteceu com o Flamengo. Aí está. Palavra de 5 contra o jogador de São Paulo. Raul, no centro do campo, se confraterniza com o goleiro Valdir Férez. E a galera rubro-negra festejando essa vitória que tirou do fundo do baú. O goleiro Raul, falando para a TV Educativa. Raul, desde o começo, as coisas eram meio pretas, hein, Raul? O problema é a falta de ritmo, né? Os jogadores sentiram um pouco. Você também. É, todos nós. É uma coisa estranha você ficar sem jogar futebol 32 dias num país em que você joga quatro vezes por semana. Então isso é quase que fatal para uma equipe. Ainda mais que nós não tivemos tempo de treinar uma semana. Quer dizer, não é treino. Nós entramos totalmente despreparados. Agora o Flamengo tem que vencer sempre porque tem uma garra em comum. Futebol maravilhoso. Então pôs o coração acima do preparatismo. Aí está, Januário de Oliveira. Neste 20 de janeiro, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, a galera rubro-negra, premiada com a vitória do Flamengo, uma vitória sensacional sobre o campeão de São Paulo, o São Paulo. Como andeceu, Januário de Oliveira?